Eu vendei meu carro e se deu uma carta louca, e se deu uma carta, que o meu marido é um pacífico, ele vai vender o carro, comprou o carro afiado no esquerdo. Não poderia se finalizar de forma melhor, né? Eu ouvia todo mundo entrando e se dando bem, aí por isso que eu entrei. A senhora conseguiu receber durante quanto tempo? Ainda recebi dois anos. A senhora recebeu rendimentos durante dois anos? Dois anos, mas eu botei dentro. A senhora recebi e botava de novo? É. Você é um dos melhores boxeadores do mundo, isso ninguém tem dúvida. Você é um homem também de negócios. Por que você acreditou que era possível ganhar 8% ao mês? Não, foi muito, muito atalho, foi muito besta, foi muito infantil. Porque não existe rendimento nenhum de 8% em qualquer lugar do mundo. Esse foi um oponente que você não conseguiu vencer? Se apanhou? Apanhei feio, mas esse cara ganhou muita gente por nocaute. Muita gente está passando dificuldade de fome. Acelino Popó e Dona Maria José. Dois dos milhões de investidores que se deixaram seduzir por um dos golpes financeiros mais antigos na praça. As pirâmides, que passaram a usar como isca o que muita gente ainda não entende bem. Criptomoedas. Moedas virtuais negociadas na internet. Ei pobre, sabe por que você não é rico? Porque eu não tenho consciência de quem é. A minha mente é milionária, por isso que me tornei milionário. Olha no meu olho e vê se eu tenho dúvida do que eu estou construindo. A forma que o cara olhava, as lives que ele fazia todo dia, o poder de convencimento que esse cara tinha, que a coisa era real. Meu filho, eu entrei em depressão. Eu juntei com minha família para botar tudo lá para a gente realizar o meu sonho, né? O que a senhora queria comprar com o dinheiro? Um apartamento em João Pessoa. Embora se fossem dois vão. Pequenininho? Pequenininho. Eu botava um colchão no chão, mas meu esposo ia dormir. Meu sonho toda a vida foi isso. Os casos se multiplicaram nos últimos anos, mesmo com operações policiais, apreensões, mesmo com prisões. O Fantástico ouviu investigadores da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público Federal, conversou com especialistas nesse crime e fez um levantamento exclusivo sobre o número de vítimas e o volume de dinheiro envolvido nesses golpes de pirâmides de 2017 para cá. Em seis anos, as 20 maiores empresas deixaram no prejuízo pelo menos 2,7 milhões de investidores, que juntos perderam quase 100 bilhões de reais. A Celino Popó dispensa apresentações. Mas o que pouca gente sabe é que o tetracampeão mundial de boxe teve uma perda milionária com a empresa Bras Company. Eu fui, tirei do meu bolso um milhão, coloquei. E esse um milhão, você conseguiu tirar rendimento? Não, consegui tirar um mês só. E no segundo mês? No segundo mês, ele sumiu. A empresa que lesou o Popó é a mesma que tirou todo o dinheiro que Dona Maria levou uma vida inteira para guardar. 97 mil reais. Do noite para o dia o que? Sumiram? Não tinha mais ninguém para falar? Tinha mais ninguém. Tinha mais ninguém. Eu fiquei sem nada. Toda a minha filha, meu filho, tudo e a gente botou dentro. É assim, quando as vítimas começam a aparecer, os donos dessas empresas desaparecem. O dono da Bras Company, Antônio Neto, e a mulher dele, Fabrícia Campos, sumiram. Os dois têm mandados de prisão. Estão foragidos. Não conseguimos contatos com a defesa do casal. Mas conseguimos localizar onde está o homem que é apontado por investidores de estar à frente de outra pirâmide, a FX Winning, que movimentou 2 bilhões de reais. Renan Bastos vive nos Estados Unidos. Ele chegou a morar num dos apartamentos neste condomínio em Miami. Em um anúncio na internet, o aluguel de um apartamento de 300 metros quadrados no mesmo condomínio custa em torno de 40 mil dólares por mês. No campo de hoje, perto de 200 mil reais. É bom repetir, por mês. Nas redes sociais, Renan Bastos mostra que continua desfrutando a vida. Com gastos milionários que pagam muito luxo e extravagâncias. Aqui no Brasil, credores cobram na justiça o calote dado por ele. Apenas numa ação coletiva, no Tribunal de Justiça de Goiás, investidores pedem que Renan Bastos devolva 100 milhões de reais. A defesa de Renan Bastos diz que ele atua exclusivamente no ramo de tecnologia, que não há qualquer relação entre Renan e a FX Winning. E que jamais participou de qualquer esquema fraudulento envolvendo a empresa FX Winning. No ranking criminoso, elaborado pelo Fantástico com informações oficiais, a empresa que deixou o maior rastro de vítimas foi a Trust Investing. 1 milhão e 300 mil pessoas. E não só no Brasil, em 80 países. O prejuízo acumulado só desses investidores passa dos 4 bilhões de reais. Como o nosso projeto é sério, como o nosso projeto é sustentável e quanto nós temos para crescer. Patrick Abraão é o homem que se apresentava como o líder da Trust, mas que nega ser um dos donos. Eles alegam duas coisas. Primeira, que eu sou sócio da Trust. Todo mundo que me acompanha sabe que eu nunca fui sócio, eu sempre fui um investidor. Patrick foi preso em outubro de 2022 e solto em agosto. Ficou 10 meses na cadeia. As vítimas da Trust não conseguiram recuperar nenhum central. Eu vou conversar agora com o delegado da Polícia Federal que investigou a Trust. Delegado, o Patrick é ou não um dos donos da empresa? A atuação do Patrick era direta. O Patrick recebia dinheiro em conta pessoal dele, dos investidores. A Polícia Federal não tem outro entendimento que a participação total do Patrick. Até porque foi denunciado também, existem outros elementos de prova, como quebra de segredo bancário e fiscal de cima dele. A defesa de Patrick alega que está provado que ele era apenas um dos milhares de investidores da Trust. E que a expectativa é de absolvição plena de todas as acusações. A Câmara dos Deputados abriu uma CPI para investigar a atuação das pirâmides financeiras com criptomoedas no Brasil. O presidente da comissão é o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio. Existe alguma dúvida sobre se essas empresas são ou não pirâmides? Nenhuma. Hoje a gente teve a oportunidade de escutar os seus representantes, escutar trabalhadores que trabalhavam nessas empresas. E de ter clareza o que elas ofereceram aos clientes, como se dava a operação. E o que se tornou as pirâmides, quando essas pirâmides não conseguiram mais pagar e devolver aos seus clientes os lucros prometidos. Na lista das empresas consideradas pirâmides financeiras, a que movimentou mais dinheiro foi a GRS. 38 bilhões de reais. O volume é tão grande que o dono da empresa, um ex-garçom, ficou conhecido como o faraó dos bitcoins. Gleidson dos Santos está preso. Ele responde na justiça pelo assassinato do investidor em criptomoedas e influenciador digital Wesley Pessano, de 19 anos. O Ministério Público Estadual do Rio diz que o crime foi uma forma de eliminar concorrentes. Nas investigações a que o Fantástico teve acesso, a Polícia Federal encontrou conversas, onde Gleidson planejava matar outro concorrente, como mostra este trecho do relatório. Patrick Abraão, aquele que a polícia confirma ser um dos donos da Trust Investing. A defesa de Gleidson afirma que a GAS não é uma pirâmide financeira e que em nove anos de atividade jamais lesou nenhum cliente. E que teve suas atividades paralisadas pela justiça, sem que houvesse nenhuma ocorrência ou cliente que alegasse ter deixado de receber os valores contratados. Gleidson e Patrick foram ouvidos pela CPI das pirâmides financeiras. O dono da GAS afirmou que teria dinheiro para devolver aos investidores, mas não quis colaborar com a polícia. O que foi recebido pelos deputados como mais uma afronta. Há recursos que estão livres e impedidos, como o senhor falou, só que a Polícia Federal não tem a senha. O senhor tem a senha? Eu tenho a senha. E o senhor não passa? Não passo, porque eu vou voltar com a minha empresa. O senhor não voltará às suas atividades antes de indenizar as pessoas. Eu acho que o senhor tem conhecimento mínimo. O senhor não assiste-poir. Obrigado.